Olá pessoal, bom dia pra você que é do dia, boa tarde pra você que é da tarde, boa noite pra você que vai nos acompanhar a noite, boa madrugada pra você que está nos acompanhando aí pela madrugada. Quem estuda para concurso não tem sábado, domingo, feriado, noite, dia, madrugada. O negócio é pocar, né? Usar o capixabase, dar bem na prova. Estamos aqui, professor Johnson Pestana, pra você que estava com saudade das nossas aulas dos carrinhos. Estamos novamente aqui com vocês. Agora, pelo agora eu passo, vamos pocar aí pelo Brasil afora para o projeto da PRF, dos DETRANS pelo Brasil afora. Projeto PRF ano que vem vai ter concurso, já foi fala do presidente da república e do ministro Moro. E vamos ter concurso aí pelos DETRANS afora que vai cair aí a nossa disciplina legislação de trânsito. Rapidamente vou trazer pra vocês como estudar o CTB, pessoal. O CTB, Lei 9.503 de 97, nós tivemos várias atualizações dele, já vai pra 21 anos, né? 22 anos aí de CTB de código. Recentemente tivemos medida provisória aí alterando alguns artigos do CTB, composição do CONTRAN, enfim. E temos hoje quase 800 resoluções. Quem estudou pro último concurso deste ano aí da Polícia Rodoviária Federal sabe que foi cobrado no edital 48 resoluções. Das mais tranquilas resolução que falava do pagamento do licenciamento do seu veículo, né? Guardar os meses certinho ali, começando em setembro, terminando em dezembro, enfim. Até as mais complicadas aí de amarração de veículo, de carga, tá? Enfim. Então agora vamos trabalhar com vocês em pouco tempo, trazer pra vocês aí como estudar esse CTB, pessoal. O CTB, ele não foi organizado de tal forma didaticamente, lógico. Então o professor, ele traz pra vocês uma forma mais dinâmica. Nós aqui trazendo sempre os carrinhos, né? Quem nos acompanhou, a gente trouxe vários carrinhos aqui na nossa aula, mostrando o diferente de um veículo pro outro, né? A diferença. O que que é um eixo, um eixo em tandem, né? Foi colocado no edital da PRF. O que que é, né? Um reboque, um semi-reboque. Isso fica mais fácil usando um carrinho, demonstrando pra vocês, né? Vamos ter essas aulas a partir de então. Agora, pelo agora eu passo todas pra vocês. Já estamos gravando a todo vapor. E nesse momento, então, eu vou trazer pra vocês a forma de estudar o CTB mais organizado. Então, de início, você vai estudar o CTB, o capítulo primeiro, né? Nós temos mais de 20 capítulos. Nós temos capítulo que fala da habilitação, capítulo que fala da educação para o trânsito, capítulo que fala da fiscalização, dos órgãos de engenharia, né? Que vão trabalhar a parte de trafego das vias brasileiras aí. Nós temos capítulo que fala do cidadão. O cidadão, ele pode questionar os órgãos, pode. Ele tem o direito dele. Nós temos o capítulo do pedestre. Nós temos o capítulo do licençamento, do registro do veículo. Enfim, são capítulos que você pode estudar solto. Pode. Você pega lá a habilitação. Você pode estudar esse capítulo solto, tá? O capítulo 14, por exemplo, do CTB. Você pode estudar o capítulo que fala da educação para o trânsito solto, tá? Você não precisa ter um entendimento anterior de outro capítulo pra estudar esses, entendeu? Da engenharia de tráfego, enfim, tá? Do registro, do licençamento, das disposições finais que nós vamos ter lá, o último capítulo do CTB. Mas eu vou trazer pra vocês aqui um nexo entre alguns capítulos. Isso é importante que você saiba. Começar pelo capítulo 1º do CTB, que vai do artigo 1º ao artigo 5º, ao artigo 4º do CTB, tá? Então nós temos aí, nesse primeiro momento, esse capítulo 1º, eu vou colocar aqui pra vocês no quadro, um esqueminha pra facilitar. Então, você que vai estudar a partir de agora o CTB, comece lá pelo capítulo 1º. O que que fala esse capítulo 1º do CTB, pessoal? O capítulo 1º, ele fala das disposições preliminares. Então ele vai trazer o que que é trânsito. Você tem que saber o que que é trânsito. Rapidamente aqui, trânsito é a utilização das vias por veículos, pessoas e animais. Então o veículo faz trânsito. Um animal faz trânsito. Nós temos aqui, ó, o nosso animalzinho aqui, ó, no nosso carrinho. Nós temos aqui uma combinação de veículo aqui, ó, pra quem nunca estudou trânsito, pessoal. Olha só. Isso aqui nós vamos mostrar na nossa aula, no decorrer do curso. Então vejam bem. Olha que combinação de veículo. Tem que saber que combinação é essa. Nós temos nove eixos nessa combinação. Aqui, ó. Observe que vocês vão encontrar nove eixos, tá vendo? Tá? Nessa combinação. Pra eu transitar com esse veículo, eu vou precisar de uma AET, uma autorização especial de trânsito. Dependendo da carga, dependendo do anoitecer, do tipo de via, se é simples ou dupla, eu vou precisar de uma AET. A AET é uma autorização especial de trânsito. O órgão rodoviário, ele vai lhe dar essa AET. Logicamente, você vai ter que passar por todo um procedimento, uma análise do seu veículo, do motorista, etc., da carga que você vai levar. Então vejam que esse veículo, ele faz trânsito, tá? Ele faz trânsito. Esse animalzinho, o boizinho aqui, ó, também faz trânsito. O boi faz trânsito. Quando o boi tá transitando ali, tá andando pela rodovia, ele faz trânsito, ele tá atravessando de um lado pro outro, ele faz trânsito. Só que um animal desse, ele tem que tá com um guia. Mas se ele tiver sozinho, ele também faz trânsito. Só que ele tá fazendo um trânsito irregular, ok? Ô, Dionso, ele vai tomar multa? Não. Vai multar o boi? Não, vai multar o dono do boi. Tá? Ele vai responder, tá bom? O boi, então, se ele for andar pra direita, ele tem que dar seta, né? Lógico que não, né? O boi não vai dar seta, né? Mas o boi, então, faz trânsito. A cobra faz trânsito aqui na região norte do Brasil, muitos répteis transitando cobra, por exemplo, lá e pra cá. A sua sogra faz trânsito? Claro que faz, né? Porque ela é uma cobra, não. Porque ela é uma pessoa. A sogra também faz trânsito. Então, trânsito é a utilização das vias por veículos, pessoas e animais, ok, pessoal? Então, isso está onde? No capítulo 1º do CTB. No artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. Então, você tem que saber essa primeira parte do CTB, lógico. O que é trânsito, tá? Então, esse capítulo 1º, ele traz o conceito de trânsito. Ele traz os tipos de vias que nós temos, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as rodovias, as estradas, ok? Então, ele vai trazer isso, as praias abertas à circulação. Ali eu faço o trânsito também e eu aplico o CTB, tá, pessoal? Os condomínios constituídos de unidades autônomas, as vias internas e estacionamentos de estabelecimento privado aberto ao público. Então, eu faço o trânsito nessas regiões, nessas vias, ok? Então, assim está no capítulo 1º. Então, o capítulo 1º, ele fala o quê? Das disposições preliminares. Então, disposições preliminares, preliminares do CTB. Então, eu tenho aqui, ó, no capítulo 1º, as disposições preliminares. Então, você tem que estudar esse capítulo 1º. Ele é tranquilo, tá bom? Ou, nele também vai falar que os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito respondem objetivamente, tá, por uma obra mal feita, por algo que fez e veio abaixo, uma passarela que caiu na cabeça de alguém, que um carro passou lá e caiu em cima do veículo, né, uma ponte que desabou. Enfim, os órgãos respondem. E esses órgãos estão onde, pessoal? Aí você vai pro capítulo 2º do CTB. Lá no capítulo 2º, nós temos o quê lá, ó? Capítulo 2º do CTB. Nós temos aqui no capítulo 2º o Sistema Nacional de Trânsito. Então, Sistema Nacional de Trânsito, pessoal. Vamos abreviar aqui pra facilitar. Então, nós temos aqui no capítulo 2º o Sistema Nacional de Trânsito. Então, entenda que o trânsito, como você viu no capítulo 1º, é a utilização das vias pro veículo de pessoas e animais. Então, esse trânsito, ele vai ser organizado dentro de um sistema. Então, do capítulo, o capítulo 2º dos artigos 5º até o 25º, eu tenho ali tudo sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Ali eu vou ter o CONTRAN, o DENATRAN, os DETRANS dos estados, os órgãos executivos dos municípios. Nós vamos ter a Polícia Militar, nós vamos ter também os órgãos rodoviários, geralmente, pelos estados, são o DER e temos o DENIT, né? E temos também a Gloriosa. No artigo 20 do CTB, dentro do capítulo 2º, que fala do Sistema Nacional de Trânsito, nós temos a Polícia Rodoviária Federal. Então, a Gloriosa faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. E o que é o Sistema Nacional de Trânsito? É um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então, eu vou encontrar isso onde? Lá nos artigos, ó, dos artigos, eu tenho aqui 5º até o 25º. Então, do artigo 5º até o 25º, nós temos o Sistema Nacional de Trânsito. Do artigo 1º até o 4º, nós temos aqui a composição das disposições preliminares, ok? Aí nós vamos agora, numa sequência lógica, para o capítulo 3º do CTB. Aí você entendeu o que é trânsito, é a utilização das riscos, vê que pessoas e animais. Você entendeu o sistema, eu tenho ali cada organizinho com sua competência. O CONTRAN compete, ele cria normas, tá bom, pessoal? Então, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizar, enfim. Então, agora nós vamos para onde? Para o capítulo 3º. Então, aqui eu vou ter uma sequência legal para você estudar. Aí agora eu venho para o capítulo 3º. Aqui eu vou ter o quê? As normas gerais de circulação e conduta. Então, esse capítulo, ele vai falar das normas gerais de circulação, circulação e conduta. Então, eu tenho um capítulo, pessoal, de circulação e conduta. Então, eu tenho um capítulo que fala das normas gerais de circulação e conduta. É um dos que mais você vai conhecer de artigos, um dos que mais tem artigos do CTB. Eu tenho aqui do artigo 26 até o 67. Do 26 ao 67, nós vamos ter ali tudo sobre normas. Quem criou foi a lei, a legislação, o CTB, a lei 9.503, o CONTRAN trazendo algumas resoluções. Então, nós vamos ter normas aqui nesse capítulo, tá bom? Então, aqui eu tenho normas de como fazer uma ultrapassagem. Eu tenho normas de como dirigir defensivamente. Eu tenho normas ali de usar o capacete. Eu tenho normas ali de usar o cinto de segurança. Eu tenho normas ali de circulação e conduta, pessoal. Então, aqui eu vou encontrar as normas do capítulo 3º. Então, dos artigos 26 ao 67. Então, eu estudei o que é trânsito, eu vi o sistema, os órgãos que compõem. E agora eu tenho as normas. Só que agora você vai pular o capítulo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º. São os capítulos que você consegue ter um entendimento à parte, solto, tá? Então, agora você vai estudar o quê? Norma. Aí eu vou estudar as infrações. Por quê? Porque as infrações, pessoal, o que são elas? O capítulo que fala das infrações é o capítulo que fala assim, lá no artigo 61. O que é uma infração? É a inobservância de uma norma. É a inobservância de um preceito. Então, o código trouxe normas do artigo 26 ao 67. E agora, se você descumprir essas normas, você está cometendo uma infração. Então, você vai lá agora para o capítulo de infração, que é o capítulo 15 do CTB. Então, lá no capítulo 15 do CTB, eu tenho lá o quê? Das infrações. Das infrações. Então, você vai dar esse salto. Você vai estudar depois a parte, o capítulo 4, 5º, 6º, 7º e assim vai, até o 14º. Como eu falei, são capítulos que você consegue entender solto. É capítulo que fala de veículo, é capítulo que fala de habilitação, é capítulo que fala de educação para o trânsito, é capítulo que fala do cidadão, é capítulo que fala da engenharia de tráfego. Então, são capítulos que falam do licençamento, do registro do veículo, ok? Então, o nexo é esse. Aí, você vai lá para o capítulo que fala das infrações. Então, eu tenho as infrações ali, dos artigos 161 ao 255. Vejam que ele também, ó, são vários artigos que falam das infrações. A norma falou que você tem que parar quando tiver o semáforo vermelho. Está lá falando na norma que você, num cruzamento, tem que dar preferência, se não for um cruzamento feito por uma rodovia, você tem que dar preferência para quem está à sua direita, em um cruzamento não sinalizado, ok? Se não for uma rodovia. Se for rodovia, é aquele que está na rodovia, ok? Está lá falando que você tem que usar o cinto, usar o capacete. Se você não usar, você incorreu em uma infração. Isso vai estar onde? Vai estar lá, ó, no capítulo 15 do CTB. Beleza? Então, infração de trânsito é isso. Aí agora, olha numa sequência legal. Vamos para o capítulo 16, que ali fala de quê? Das penalidades. Porque você vai ter uma infração, você está sujeito a uma penalidade. Aí você vai lá para a penalidade. Vai lá para o capítulo 16, que fala das penalidades. 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 Aí eu vou ter lá as penalidades. Quais são as penalidades? Um monte lá. Vocês vão encontrar lá. Penalidade. É desde frequentar obrigatoriamente o fujiclagem, conforme está na infração. Como é que eu vou saber, Johnson? Toda e qualquer infração de trânsito tem lá o que você vai sofrer de penalidade ou medida administrativa. Então, uma infração de trânsito, você está sujeito a uma penalidade, uma medida administrativa e também punição do capítulo 19 do CTB. O capítulo 19 do CTB, pessoal, fala dos crimes de trânsito. Então, se você dirigir embriagado, se você atropelar alguém, se você matar alguém, você cometeu um crime de trânsito. Então, você, naquela infração, você está sujeito à penalidade, à medida administrativa e à punição do capítulo 19. Então, a infração de trânsito pode gerar tudo isso, ok? E aí nós vamos para penalidades. As penalidades são frequência obrigatória e o fujiciclagem, tá? A penalidade, você vai, talvez, né, ter a sua CNH, o seu direito de dirigir, suspenso, suspensão de direito de dirigir, cassação da PPD, cassação da sua CNH, ok? A advertência por escrito também. E também a multa, pessoal. A multa é uma penalidade, ok? Lembrando, para você que foi nosso aluno aí no último concurso da Polícia Rodoviária Federal, Policial Rodoviário Federal não faz multa. O PRF, no dia a dia, não faz multa. Por quê? Porque o PRF, no dia a dia, ele não aplica penalidade, pessoal. Porque penalidade, você tem direito à ampla defesa. No dia a dia, quando você, né, avista lá um PRF, tá lá, ó, preenchendo um alto, talvez manual ou no celularzinho, ele não está fazendo multa. Aí você xinga o PRF em pensamento, né, ó lá, fazendo multa, multando, não. Não, questão que o SESP trouxe no último concurso da PRF e deu como correta que o PRF faz multa. SESP, PRF não faz multa. Quem faz multa? O órgão. Qual órgão? A Polícia Rodoviária Federal. Mas não o PRF. No dia a dia, o PRF, ele faz o alto de infração. Tá lá no artigo 280 do CTB, da parte das medidas, dos procedimentos administrativos. Lavrar-se ao alto, flagrada a infração, flagrada e não fragrada, tá? Flagrada a infração, lavrar-se ao alto. Quem vai lavrar o alto? O agente. O agente vai lavrar o alto. Então, a infração foi gerada, foi flagrada, vai ter a lavração do alto. Ok, pessoal? Vai fazer o alto. Aí sim, aquilo ali é um alto de infração que vai chegar na tua casa. Não é a multa ainda, tá? Então nós temos as penalidades, beleza? E uma delas é a multa, que vai pesar no teu bolso, né? Aí sim. Aí, pessoal, na sequência lógica, já acabando aqui pra vocês, bem resumindo, tá? Bem resumindo. Então nós vamos ter o capítulo 17. O capítulo 17, ele vai trazer sobre o que o capítulo 17? Das medidas administrativas. Administrativas. Pessoal, medidas administrativas diante de uma infração de trânsito, eu, como agente da autoridade, o PRF no dia a dia, agora ele pode aplicar a medida administrativa. Então fique isso bem claro. No concurso de 2013 da Gloriosa, no concurso de 2013, a qual eu passei, da Gloriosa, esse concurso caiu em duas questões de trânsito, né? Só veio direito na prova de 2013, só direito, tá? Mas das duas que vieram aí de trânsito, uma falou sobre isso agora, que eu vou lhe falar que quem vai aplicar a penalidade é a autoridade. Então deixa isso claro pra vocês. A penalidade, quem aplica a penalidade, quem aplica, quem aplica a penalidade é o pica, o pica, é o pica da PRF. Então o pica da PRF, ele que aplica a penalidade. Quem é o pica da PRF? É o superintendente, é o diretor, ele é a autoridade competente para aplicar uma penalidade, ok? Mas no dia a dia, o agente da autoridade, o agente, que é o cocô, que é o cocô do cavalo do pica-pau, o agente da autoridade, ele não tem esse poder que o pica tem. Então esse agente da autoridade, pessoal, ele, ele pode aplicar o quê? A medida administrativa. Aí agora a medida administrativa, quem aplica a medida administrativa? A autoridade, a autoridade, e também o agente da autoridade. Então eles podem aplicar o quê? As medidas administrativas. Porque não precisa de ampla defesa. Não precisa. No caso aqui, quem vai aplicar aqui, é a autoridade somente. Somente a autoridade, tá, pessoal? Porque tem ampla defesa, pessoal, tá? Por exemplo, de uma multa. Agora medida administrativa, não. Um exemplo de medida administrativa, remoção do seu veículo. retenção do seu veículo. No dia a dia, o PRF te abordou, cidadão, bom dia, boa tarde, boa noite, documento do veículo, habilitação, por favor. Constatou que o licenciamento do seu veículo está atrasado. Você apresentou o documento do ano anterior, e aí, pessoal, tá lá que você cometeu uma infração, tá? Uma infração, seu veículo está registrado, não licenciado. Aí você vai ver o que é de medida administrativa lá no artigo que fala dessa infração. Vai estar falando que o teu veículo vai ser removido é o pátio, ok? Você está transitando, o seu veículo foi retido para sanar uma irregularidade. Nesse momento, está sendo aplicada a medida administrativa. Lhe ofertaram o etilômetro para soprar, é uma medida administrativa, fazer teste de embriaguez, ok? Transbordo de uma carga. Um veículo desse aqui, está, sei lá, né? Está aqui, com uma carga, né? Imagina esse caminhão, essa combinação, ó, pessoal, isso aqui é um cavalo, o trator, isso aqui é um semi-reboque, ó, por que semi-reboque? Porque eu vou apoiar, ó, apoio, eu apoio o semi-reboque no caminhão-trator. Se fosse um reboque, iria engatar aqui, ó, no engate. A diferença de reboque para semi-reboque é isso, o semi apoia, está vendo? Ó, apoiou, e agora o caminhão-trator vai puxar o semi-reboque, beleza? Então, pessoal, é, uma carga, por exemplo, como essa aqui, ó, de madeiras, né, de toras, imagina essa carga aqui, está ultrapassando as dimensões do veículo, está acima do peso, né, então vai ter que ser feito o transbordo da carga, vai ter que retirar alguma carga dessa, ok? Então isso daí, entra dentro das medidas administrativas, pessoal. Então, essa é a sequência que você tem que estudar, tá bom? Tem que estudar essa lógica. Então a gente pega aí, ó, capítulo 1º, das disposições, capítulo 2º, do Sistema Nacional de Trânsito, capítulo 3º, das normas gerais de circulação e conduta, aí você vai pro capítulo 15, que fala das infrações. Uma infração de trânsito, é a inobservância de uma norma, e o sujeito infrator está sujeito às penalidades, às medidas administrativas, e às sanções, punições do capítulo 19 do CDB, que fala dos crimes de trânsito. Então vejam que uma penalidade, só quem aplica, é o PICA, da PRF, do DETRAN, do órgão competente, ok? Não o agente no dia a dia. Agora uma medida administrativa, podem, tanto a autoridade, quanto a gente aplicar. Beleza, pessoal? Pessoal, essa é a nossa dica de como estudar o CTB. Em breve teremos os vídeos completos pra vocês, agora, no Agora Eu Passo, que vocês vão pocar, nesses concursos aí, pelo Brasil afora. 3 2 2 2 3